Música Líder foi o político foi o Magdala na mudança no povo de Moro Sidiak. Apelo a todos o candidato ao presidente da República, o nome do sorteio rito, Milena Pires, a fã participa em Rádio Torxol e a estúdio Rádio Comunidade da Rússia Leu, quinta-feira. O candidato ao presidente da República, o nome do sorteio rito, Milena Pires, o nome do presidente da República, o nome do sorteio rito, Milena Pires, o nome do presidente da República, o nome do desenvolvimento da Rússia Leu. Sim, isso é uma prioridade de Lima, mas eu acho que a gente tem que ser uma prioridade de todo. Mas eu acho que é importante e relevante para a comunidade da Rússia Leu. Primeiro, eu quero dizer que o presidente da República é o nome do Estado. O presidente da República, o chefe de Estado, precisa de um país para o povo. Precisa de áreas remotas, áreas de uma cidade, e também o presidente da República precisa de um país. problemas, desafios, seja uma comunidade se enfrenta, e Liliu compreende impacto, o programa de desenvolvimento russo, governo Rássico. Então, o presidente da República precisa de uma consciência para as desigualdades sociais, para os desafios sociais rotos, injustiças sociais, e que atende o presidente da República, o presidente da República precisa de um país. Além disso, eu quero dizer que o presidente da República é o objetivo da presidência aberta. Eu vou dizer que a presidência da comunidade da Círa Leu. Eu vou dizer que o centro-cunicípio vai ser muito livre, mas é muito livre para as áreas remotas. Se a semana da semana o presidente da República precisa ir de ele, então a semana da semana precisa ir de ele. Para morrer o povo, a presidência irá fazer o remoto de Ciro-Rássico. Naturalmente, o dia depende do orçamento, mas o objetivo é ir de ele. Por diante, o presidente PRESIDENTE faz o nome do Uber. Cando a minha mensagem, primeiro, o momento do voto para o outro Chico. Então o que uma empresa ele muito se torna? Vota para o outro, devemos defendermos e tutemos direitos e aclaram. A gente tem que participar da eleição. A gente tem que participar da eleição. Olha aí que vai acompanhar a eleição. e a sabra que larga município de Leu. Aqui para cobertura, né reportagem de Leu TV.